Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana vamos falar sobre a crise política, que terá um importante capítulo nesta quarta-feira com a Câmara dos Deputados votando a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O cenário mais provável nesta segunda denúncia é de rejeição, ou seja, o governo Temer deve ganhar essa disputa na Câmara dos Deputados. No entanto, como seria um cenário sem Michel Temer? Caso a Câmara venha a colher a denúncia, Temer seria afastado por até seis meses e quem comandaria o Brasil seria o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Claro que isso iria gerar incerteza nos agentes financeiros, nos investidores e, portanto, atrapalharia a economia. A economia se descolou da política? Aparentemente, sim. Nos últimos meses a gente vem registrando melhoras na economia, tanto em relação ao crescimento do PIB, quanto até mesmo em relação à geração de empregos. Mas é claro que uma reviravolta na política em Brasília pode, sim, afetar essa retomada do crescimento econômico. E quais são os riscos eleitorais no ano que vem? Sem dúvida nenhuma, o principal componente político para 2018 é a eleição. Se candidatos que não defendem essa agenda econômica, que é do agrado do mercado financeiro, estiverem liderando as pesquisas, obviamente o humor do mercado vai virar e, consequentemente, os indicadores econômicos devem piorar. Portanto, fiquemos atentos à votação desta quarta-feira. Se houver uma reviravolta e o presidente Michel Temer for afastado, isso, sem dúvida nenhuma, será ruim para a economia. Deixando bem claro, sem paixões políticas. Atualmente, pode ser ruim com Michel Temer, mas com certeza é pior sem ele. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem.